Oxi, ó o doido aí, já tá com meu pipa já, ó, cansado Ah, você escolheu lá, mas não me arranja um, né, filantrão Ó o carro aí, doido, sai daí Rapaziada, mano, ó Rogério vai subir pipa de biquinho hoje aí, tá ligado? Bagaceira E ó os... Ó os caras aí, mano, ó Dá um salve aí, seu cansadão Beleza? Ó o carro cansado também, hein Só carro chefe Só carro chefe Ó o Gui, rapaziada, quem lembra do Gui aí, mano Nós gravou lá no... Qual foi o nome do lugar, mano, que nós foi lá? Foi, mano Rogério que tava, que soltou vários pipão lá, ó Ganhou, malvadão Ganhou, que o Ender destruiu ele aí, ó A pedra caiu logo em cima, entendeu? Eu encapei ele, fiz o pipa de abóbora lá Muito feio E você, qual é seu nome, mano? Alanzito, rapaziada Brabo aí, mano, ó O canal dos caras vai estar na descrição do Guilherme aí, mano Você tem canal, Alanzito? Tenho, Alanzito também, rapaziada Fechou, já passa lá Menino Aranha Menino Areia Menino Arame E aí? Eu já divulgo o meu, tá lá Fala aí, divulga você então, seu monstrão Já vai girar no meu canal lá Se você não me conhece aí, menino Arana Me segue lá Esqueça tudo, rapaziada Ó, nós vai tá subindo pipa de biquinho, mano Então se você é novo aí, já se inscreve Deixa muito like aí e se inscreve A gente ensina pra fortalecer E aí, Wendry, você acha que vai subir fácil? Ô, tá sem bem Tá nada, João Eu acho que... Será que ele vai subir? Oxe, vai tá pra baixo, gente Vai tá pra baixo Vem tá pra baixo, hein? Tá pra baixo não, louco Tá pra baixo? Ó lá, João E agora? Colocar de lado é ruim agora Vamos ver, vamos ver de novo Acho que sobe daqui, João Aí, vai Vai, só descarrega agora Aí, Wendry Quem não sabe arrumar pipa aqui, João Só o Leandro mesmo Leandro, você mexeu aí, Leandro? Não Então É Tá pesado, João Demais, olha lá Tá pesado o quê, louco? Tá sem vento Falou que tá pesado Tudo carioca, doido Petsu saiu, João Ele saiu de manhãzinha agora Ele falou que ia voltar rapidão Pega, Wendry Pega, Wendry Ele não sabia arrumar pipa aí, João E aí, Rogério Valeu, valeu Seus 10 contos nesse pipa aí Você pagou 10 contos Nesse pipa? 10 contos? Não Calma aí, deixa eu explicar a história Calma aí, calma aí Dei 10 contos pra ele gastar lá no Cigana Aí ele Comprou 3 pipa lá, João 3 pipa por 10 contos? 3 pipa por 10 contos Mas também ganhou uns 10 lá, de graça lá E aí, Rogério Mas ele quer empinar, não? Ele falou que isso aí Só ele empina, não é, Rogério? O bagulho tá acando Você não vai me dar uma pipa desse aí, não? Você comprou, não? Eu já te dei, já O batatinho Rapaziada Pipa batatinha não dá pra subir, mano O bagulho é ruim, mano Ih, tem que dar pra mim um Ainda não tem nada Esse aí, esse aí, ó Esse aí é meu, Rogério Esse aí Esse aí é meu, rapaz É meu, rapaz Isso aí, isso aí Oi? Daqui eu acho que dá Pesado, hein? Tá sem vento, João Fala pra ele, Mavadão Como é que eu subi lá de cima da laje lá Hã? É, da laje do Thiago Que é bom subir aqueles pipa, hein? Não, eu tô falando naquele laje De 30 metros de raviola Esse ventinho Ah, dá, pô Daqui dá, suave Pega, pega, rapaziada Ó, Dudu E aí, Dudu Toca aí, Dudu Como é que você tá, João? Tô bem Foi pra escola hoje? Vou pra escola ainda Rogério sabe o que vai dar de comida hoje lá O quê? Fala aí, fala aí, Rogério Não sei não, não foi pra escola hoje Não foi pra escola não, é? Aí não dá não, hein Deixa eu dar um despicão aí Grava aí, Leandro, grava aí, Leandro Eu ensino despicão aí Rogério Hoje nem, rapaziada Pega, pega agora Tá pisado, tá pisado Mas tá chave, tá chave Fala a verdade Ó o bagulho, ó Ó, cê é louco Tá pesado o quê, Leandro? O bagulho tá muito Tá da hora, tá da hora, tá da hora Quer só ver que o mais forte vai ver, Leandro? Vai dar uma gafira Ele deu uma desfocada Olha aqui, Dudu Menino lindo Oxe, o Rogério foi embora? Não, tá com a minha bike Quer empinar, Dudu? Quer empinar? Empina aí, cê é um moço Daí, Leandro Dudu, é Oxe, o Leandro gravando de cabeça pra baixo, mano Que cara louco, mano Depois tem que Depois a gente não faz aquele mó de picaçá Assim faz É, pô, tem que editar E cadê o que cê gravou? Não postou, não? Não, eu fui bastar o bagulho lá Tava tudo travado Meu Deus Aí não dá não, aí não dá não, hein Não dá não, rapaziada Tá sem jeito mesmo? Dudu, cê tem que, ó Faz a arrastada aí A arrastada Aí não dá não, aí não dá não, mano Eu posso fazer um retão? Posso fazer um retão? Faz aí um retão aí Se não voltar mais, tá ferrado É, se não voltar mais E aí, Joãozinho, esse aí? Não, cê vai afundar o pinto aí Não vou afundar E esse aí, Joãozinho, tá bom esse aí? Não é meu, o Rosário nem sabe O que você vai rasgar o pão dele? Não, eu vou ter que pagar o... Ele ganhou um monte, filho Eu dei uns três pôs pra ele Deixa eu ver Ele ganhou o pão disso aqui pra mim Hã? Deixa eu ver É flechinha, é uma bagaça ou o quê? Ih, cadê as suas flechinhas, ô Dudu? Bagulho tá como aqui, hein, rapaziada? Pé de biquinho, hein, bagaceira Aqui, ó Aqui, ó Dudu, Dudu, rapaziada Dei linha pro Dudu, ô, Leandro E o Dudu perdeu tudo a linha Dei um tubinho fechado de nada pra ele Cadê? Vai dar umas arrastadonas aí, Leandro Dá braba mesmo Deixa o bagulho focar, calma aí Ganhou uma linha nova Cadê o pipo? Ah, tá ali, vai Vai, agora dá umas arrastando aí Bagulho, rapaziada Comenta a nota pra esse pipo aí, mano, ó Bagulho tá monstro Esse de biquinho aí Eu vou gravar com ele regaçando, laçando, hein Sério, louco Esse aí da laje do Thiago lá, ontem Nossa, bagaceira Calma, eu tava com o dedo Só que o dedo deu uma ruim Ei, Rogério, cê tá ligado, né Cê tá ligado de quem pertence esse aí, né Não, não, não Então, ó, vamos bater um rolo então, pô Eu te dou uns pipa lá e você me dá esse aí Dá pra mim, cê dá uns arrastando agora Vai querer, vai querer, Rogério Depende de quantos pipa é Eu te dei uns pipa lá já, pô Ixi Aquele lá pra mim lá é seu Aquele lá Esses aqui, Leandro Esses dois aqui eu dei pra ele Esse outro aqui eu vou gravar, João Rapaziada, próximo vídeo Próximo vídeo eu vou subir essa nave aqui, ó Você vai gravar esse aí, eu vou subir esse aqui Você vai subir esse aí no próximo? Então eu quero ver então, hein, mano Ah, mas agora não Agora eu quero subir ele daqui Tava dando retão, não Tava dando retão, nada, mentiroso Cadê, Rogério? Então, ó Vamos guardar esse pipa aí Vamos guardar esse pipa aí, ó Que é o seguinte, próximo vídeo Vou... Se subir pipa no alto, se tiver pipa no alto Eu vou te arrumar um pedaço da minha tecnologia do caldo de cana Pra você fazer estrago com ele, demorou? Pode crer? Então demorou, rapaziada É isso, deixa muito like nesse vídeo Se inscreve, mano Ative o sininho pra fortalecer Segue eu no Insta lá, rapaziada É nóis Deixa like, né, Dudu? Like, muito like É isso então, mano, ó Se inscreva no canal e ative o sininho É isso, rapaziada Forte abraço e falou Se inscreva no canal e ative o sininho